Olá, vamos conhecer a salada das cores. Essa é a cor verde. Qual desses planetas tem a cor verde? Você sabe? Esse planeta tem a cor verde? Não! Esse planeta é da cor verde? Também não! Esse aqui é um planeta verde? Sim, claro que é! Essa aqui é a cor azul. Você conhece a cor azul? Essa flor é da cor azul? Não! Ela é verde! E essa aqui é uma flor azul? Sim, claro que é! Muito bem! Essa aqui é uma flor azul? Sim, é uma flor vermelha! Parabéns! Parabéns! Muito bem! Você conhece a cor amarela? Parabéns! Esse carro é da cor amarela! Esse carro é da cor amarela? Não! Esse carro é vermelho! Sim! Isso mesmo! Muito bem! Parabéns! Está gostando do canal? Inscreva-se no Alphabet Kids! Curta e compartilhe! Obrigada! Tchau!